Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma calcinha de algodão, né, infanto juvenil, calcinha de algodão é sempre recomendada pelos médicos e nós vamos fazer essa calcinha com detalhe de renda, essa calcinha também eu tenho ela, né, o molde dela dentro do meu curso Viver de Lingerie e eu vou fazer ela aqui de uma forma diferente, né, trazendo uma inovação para que até você aqui, né, já tem este molde, está lá dentro do curso Viver de Lingerie, para que você aprenda a fazer ela de uma forma diferente, né, então vou colocar um detalhe assim de renda e também nós iremos fazer ela usando duas máquinas apenas, né, então se você não tem a galoneira, este molde, né, esta forma de fazer é para você, então nós vamos fazer esta calcinha utilizando a máquina reta e zigue-zague doméstica e a máquina overlock, né, então eu vou mostrar para você desde o corte como que a gente deve fazer quando a gente vai trabalhar o elástico sem a galoneira, ou seja, como que a gente precisa fazer com o nosso molde na hora de cortar, é uma calcinha para costurar o elástico onde faz vira, né, vira é aquele elástico serrinha, é, tem vários nomes, né, esse elástico que as pessoas chamam de serrinha, ele é o primavera, né, esse que eu vou usar é o primavera e tem outros, então nós vamos utilizar esse elástico que faz essas viras, então precisa ser cortado de uma forma diferente o nosso molde, então eu vou ensinar para vocês, né, cortar, costurar esta linda calcinha, então, né, não deixe de assistir toda esta aula comigo, e antes de começar eu quero te convidar a fazer parte do meu grupo de Telegram chamado Dicas da Selma, lá onde eu posto dicas quase que diário, em áudio ou em vídeo, e o link para você entrar no meu grupo, né, de Telegram está aqui abaixo, então não deixe de entrar e participar lá com a gente. Então, vamos, né, para o corte da calcinha e depois nós iremos começar a costurar. Então, nós vamos fazer uma calcinha em panto juvenil fazendo conjunto com aquele topper que a gente fez anterior, também com um jeitinho diferente, vamos fazer um detalhe diferente nessa parte da frente dela, né, então aqui nós vamos colocar um detalhezinho de uma forma diferente para que você consiga fazer, é inovar a sua peça, às vezes você não tem, assim, tanta criatividade para inovar, e você, né, se é aluna do curso Viver de Lingerie, aluna, ou tem o nosso molde, é, infanto juvenil, então você vai conseguir fazer algo diferente agora. Então, eu vou começar arriscando a nossa calcinha, né, o meu tecido é o mesmo que eu usei na aula passada, se você não assistiu, volta lá e assista, é, o tecido é o algodão, né, é, eu conheço como delicóton, algumas pessoas conhecem como coton fino, outra com algodão penteado, né, fio penteado, então é um coton mais leve e eu vou, né, aqui tá o sentido do fio, né, ele está nesse sentido aqui, e eu tô aproveitando, né, meu tecido aqui que já tá até retalhado, e vou riscar aqui a minha calcinha, aqui a parte do fundo, coloquei ele de cabeça pra baixo, que assim eu vou tá aproveitando aqui, né, então eu vou riscar aqui a parte das costas, começar aqui pela parte do fundo, ah tá, e lembrando que, igual como eu falei, essa calcinha eu não vou fazer ela como eu fiz a outra 100% na máquina doméstica, que eu vou fazer ela usando duas máquinas, porque se você tem duas máquinas, né, você também vai saber como fazer, então quero dar oportunidade pra todo mundo aprender, então se você tem a máquina reta zigue-zague doméstica, ou se não for a doméstica também, tanto faz, e a máquina overlock, você vai saber como fazer, é, as suas peças de lingerie usando duas máquinas, porque tem muita gente que tem a máquina overlock e a reta zigue-zague, e não tem galoneira, então nós vamos trabalhar essa calcinha usando essas duas máquinas, então aqui eu risquei o fundo, e como nós vamos fechar a nossa peça na máquina overlock, mas vamos elastizar na reta zigue-zague, então nós vamos deixar margem também nessa peça aqui, assim como a gente deixou naquela passada, então eu vou riscar agora a parte das costas, deixando uma margenzinha pra gente costurar o nosso elástico primavera, porque se eu não deixar margem, ela vai ficar um tamanho menor, e ela está aqui no tamanho M, se eu não deixar margem, assim ela vai ficar no tamanho P, e eu quero que ela continue com o tamanho M, então eu vou deixar, eu estou riscando no giz, daí eu mostro pra vocês que eu deixo a parte do giz, mas se vocês estão riscando aí com caneta, então vocês vão deixar meio centímetro. E por que que eu vou colocar um detalhezinho nessa calcinha, né, colocar um detalhezinho de renda, porque o top eu fiz com uma renda na barra, então essa calcinha eu vou colocar um detalhe de renda pra ela combinar. Então aqui eu risquei a parte das costas, a parte do fundo, e agora eu vou riscar a parte da frente, que é essa daqui. Eu vou cortar primeiro, depois eu risco os detalhezinho que a gente tem que fazer duas peças dessa aqui. Então eu vou cortar, vou começar agora aqui pela... Ah, essa parte aqui é do fundo, né, eu não vou deixar, nessa parte do fundo eu não vou deixar margem, por quê? Porque eu vou costurar essa parte aqui na overlock, então essa parte que eu vou costurar na overlock eu não preciso de margem, já nas perninhas eu preciso. Essa lateral também eu vou fechar ela na overlock, então aqui eu não preciso margem, porque o molde ele está, né, na medida certa pra overlock, e aqui também eu não preciso, aliás, aqui eu preciso, né, porque é a perninha, e aqui onde eu vou costurar o detalhe é onde eu não preciso de margem. E a parte de cima também, tem que deixar um pouquinho mais alto, então eu preciso dessa margem aqui, porque é aqui onde vai entrar o elástico. Então eu cortei aqui a parte da frente, e agora eu vou cortar a parte das costas do mesmo jeito. Aqui, o fundo, a perninha eu preciso, deixa eu deixar margem, né, então o fundo não. E nas pernas eu vou deixar margem. Na lateral eu vou fechar na overlock, então eu não preciso de margem, e na cintura sim. E agora eu vou cortar o fundo. Aí o fundo é daquele jeito. Esses dois lados eu não vou precisar de margem maior, porque eu vou fechar na overlock, e aqui eu vou precisar da margem, porque aqui vai passar o elástico. E aqui vai passar o elástico. Às vezes, no deixar um pouquinho maior, a gente acaba, assim, deixando talvez um ladinho um pouco maior que o outro, mas é normal, que o meu até que, né, ficou certinho. Mas se for o caso, quando a gente for costurar, se der sobrinha, a gente vem com a tesoura, né, e tira, porque é igual aqui, ó, esse aqui vai costurar aqui, se der alguma sobra, né, a gente tira, tira no overlock, certo? Então, agora eu vou cortar os detalhes. Então, agora a gente vai riscar o nosso detalhe. É, aqui tá o fio do tecido. Então, eu vou riscar o detalhe aqui. Duas dessas, né? Eu vou cortar uma, depois eu corto a outra. E aí, depois eu não preciso riscar. Então, aqui, nós vamos precisar deixar margem em cima e embaixo, nas laterais? Não. Porque a gente vai costurar na overlock, e o nosso molde, ele é adequado pra costurar nas três máquinas. Então, a gente não precisa deixar margem onde a gente vai costurar usando overlock. Já na parte do elástico, sim. Então, aqui eu vou precisar de uma margenzinha. Do mesmo jeito aqui, nós. Agora eu vou só emborcar um em cima do outro. Se eu não emborcar, vai ficar errado, é claro, né? Então, eu preciso emborcar um em cima do outro. Emborcar, eu posso virar pro lado que eu quiser. Não, claro que não pro lado que eu quiser, sim. Não colocar assim virado, claro que não. Eu acabei de tirar ele daqui. Eu posso emborcar ele assim, mas se é pra economizar tecido, eu posso fazer o quê? Colocar ele de cabeça pra baixo, né? Virei aqui, né? Que aí eu vou tá pegando essa ponta aqui. E assim eu vou cortar a outra parte igual a essa, sem problema nenhum. Porque emborcado, a gente consegue ter os dois lados. Se a gente não emborcar, a gente vai ter dois lados do mesmo. Meu tecido tá com um piquezinho aqui, eu já vou até tirar ele fora, pra não correr o risco de depois eu fazer uma peça com um pique, né? Um furo. Então, agora, esse detalhe que eu acabei de cortar, ele vai entrar aqui. E se ele vai ficar aqui, eu quero colocar um detalhe de renda pra combinar com o toque que eu fiz lá na outra aula, pra formar o conjunto com ele, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um detalhezinho de renda aqui, né? Então, a gente não precisa de molde pra gente fazer esses detalhezinhos. Esse detalhe de renda, eu tô colocando essa renda aqui, mas você pode usar uma sobra de renda aí que você usou pra fazer outro molde, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui. Isso aqui é simples de fazer. Então, eu vou virar aqui, né? E cortar ele. Aqui. Eu vou querer esse bico da renda aparecendo desse lado aqui, tá bom? Esse lado eu vou costurar. Então, eu vou colocar ele certinho aqui, né? Corta ele certinho na peça. E esse detalhe de renda, né? Ele vai ficar aqui assim. Aqui eu vou embutir, ele vai costurar, só vai aparecer esse lado. E o mesmo eu quero fazer do outro lado. Então, ele tem que ficar mais... Ele tem que ficar parecido com esse. E pra ele ficar parecido com esse, eu vou precisar emborcar ele em cima. Direito com direito, né? Então, eu vou emborcar ele aqui em cima. Né? Virado. Porque essa renda, ela tá com detalhe diferente de um lado do outro. De um lado pro outro. Então, eu vou ter que cortar ele igualzinho. Sempre assim, os detalhes de renda, quando tem dos dois lados, eles tem que ficar iguais. Porque senão fica feio. Né? Então, aqui eu tô com meus dois detalhes. E onde eu vou colocar ele vai ser aqui, né? E aqui. Pra poder combinar lá com o top. E agora eu vou reservar aqui. Só falta cortar o fundo. O fundo já tá pronto, só que eu preciso do fundo 100% algodão. Esse tecido é de algodão, né? Só que ele é o cóton. O cóton, ele tem elastano. E esse tecido que a gente utiliza no fundo da nossa calcinha, ele é 100% algodão. É o que a gente precisa, né? Então, agora eu vou... Cortar aqui. Não preciso riscar. O fio está assim. Emborquei ele aqui em cima. Não precisa cortar o fundo, o forro maior. Tem que ser na mesma medida mesmo. Então, agora estamos com toda a nossa calcinha cortada. Deixa eu organizar aqui. Aqui está as costas, né? O fundo. E aqui está a frente. Com o detalhe. E a gente vai começar montando a nossa calcinha na máquina overlock. Depois a gente vem pra máquina reta e zigue-zague. Então, vamos começar montando aqui na overlock a nossa calcinha em planta juvenil. Como eu havia falado, né? A gente vai fazer ela... Vamos montar ela na overlock e elastizar apenas na máquina reta e zigue-zague. Então, eu vou começar montando o detalhe, né? Aquele detalhe assim que eu cortei pra fazer ela de uma forma diferente. Então, eu vou... Montar ele aqui. E o outro lado aqui. Então, aqui a gente não vai aproveitar o biquinho da renda, né? Já não tem isso aqui. Então, eu não posso diminuir muito o meu molde, né? Então, eu vou colocar ele mais certinho aqui. Só mesmo pra fixar. Pronto. Agora eu vou fazer o mesmo de todos os lados. Lado direito pra cima, tá? Esse aqui é o lado direito. E o lado direito também da renda. E agora, desse outro lado. Misturar desse lado aqui. Vamos fazer o mesmo com o outro lado. Passar desse lado aqui, só pra fixar, né? Eu tô vendo que ela tá vindo até aqui, mas eu posso ir até o final. Ó. Agora eu vou unir ele aqui, né? Dos dois lados. Lembrando que esse lado maior é o lado da cintura. Se a gente colocar virado, nós vamos deformar a nossa calcinha. Então, agora eu vou colocar aqui lado direito com lado direito. E vou montar. Tem gente que pergunta, nessa parte aqui de montar, deixa margem, se você costurar na overlock cortando muito, você precisa. Porque tem gente que vai costurar na overlock, corta metade da peça. Bom, aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado. Pronto. 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 Montamos a parte da frente. Agora, eu vou montar o fundo. O lado menor é o lado da parte da frente da nossa calcinha, né? Que é esse lado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Esse é a parte do 100% algodão. Lado direito pra cima e lado direito também pra cima da calcinha. E agora, lado direito pra baixo. Encaixo bem lá embaixo pra não desencontrar as pontas. Já seguro, né? As três aqui. Vou só dar uma acertadinha aqui. Então, ficando assim, né? Agora, eu vou colocar, né? Mostrar aqui pra vocês. Vai ficar assim. E agora, eu venho e coloco aqui lado direito com lado direito. Direito com direito. E agora, a gente vai enrolar aqui pra pegar a parte do fundo, do lado de dentro da nossa calcinha. Agora, aqui a gente junta as três pontinhas. Coloca bem lá embaixo. E já segura as outras três aqui. Segurar essas outras três aqui é muito importante. Agora, eu vou virar. E agora, eu já vou... Cheio de queimada aqui. Colocando fogo nesse tempo, nas áreas de mato. Tem que ter cuidado pra costurar branco nesse tempo, viu? Então, agora eu vou dar uma unida aqui. Claro que eu não vou cortar essa parte toda que eu deixei sobrando, viu? Eu só vou mesmo costurar aqui pra unir o forro da nossa calcinha, né? O forro do fundo. É só mesmo pra unir. Chegando aqui, eu acerto essa pontinha. Aqui, ó. O azulzinho do G está todo aqui. E agora, eu vou fazer o mesmo desse lado. É só mesmo pra ficar logo certinho, já que a gente vai fazer a nossa calcinha montada aqui toda, né? Toda montada na overlock e fechada na... e elastizada na... na reta zigue-zague. Então, eu já faço toda essa montagem aqui. Então, pronto. Agora, eu vou reparar. Agora, eu vou reparar os restos de linha e vou lá pra máquina reta zigue-zague elastizar as pernas dos dois lados, tá bom? Antes de elastizar, eu vou passar aqui um três pontinho, igual eu fiz na... igual eu vou trabalhar com elástico, eu vou passar um três pontinho aqui, fixando, né? Isso aqui pra ele não ficar levantando. Então, né? Aqui, três pontinho. Vou colocar um três. E um quatro aqui. Vou colocar um três aqui. Três, um três. Aqui eu vou dar um comecinho, um retrocesso bem na beiradinha. Não tão na beiradinha, né? Porque senão, a gente sabe que se for muito na beiradinha, ele entra. Então, eu vou costurar aqui na beirada, na borda da renda. Pegar a tesoura. E eu vou fazer o mesmo do outro lado. Isso aqui é só pra fixar e não ficar abrindo. Ar e não ficar abrindo. Não, não. Até a próxima. Agora eu vou colocar essas pontas aqui. Agora nós vamos começar elastizando, né, na perna, do lado direito, com o nosso elástico primavera. Pega ele por aqui. Então, com os dentinhos sempre pra cima, deixando sobrar um pouquinho. E como no top eu coloquei o 4 aqui, esse aqui eu vou colocar o 4 também. 3 e 4.4. No top que eu vou querer formar o conjunto com ele, que é da aula passada. Que é do vídeo passado. Se vocês não assistiram, volta lá e assista. Então, agora a gente começa aqui, colocando no meio, né? Colocando aqui mais ou menos no meio. Começou a costurar, a gente já faz aquele esticadinho, né? Que eu sempre ensino pra vocês, que é a cada 10, puxa 2. Se vocês tiverem dificuldade em fazer isso, marca na máquina. Então, segurar aqui pra não escapulir. E a gente vai costurar sempre mais na beirada da serrinha. E aí E aí E aí E aí E aí Só vou virar um pouquinho pra cá, porque tô gravando, senão vai me atrapalhar. Tá faltando só um pouquinho, então uma puxadinha de nada aqui, só pra não ficar liso, mais um pouquinho, eu já posso cortar certo, eu vou costurar o outro lado, depois eu faço a vira dos dois lados, né? Então, ficando assim, na do avesso, agora a gente vai fazer do outro lado, depois a gente vai na outra perna, né? Do outro lado é esse, na outra perna. Eu coloco um pedaço sobrando pra não precisar fazer retrocesso. Então, na hora que a gente prendeu aqui, né, já começa a esticar. Como vocês estão vendo, tem um piquezinho aqui, bem na barragem, mas isso aqui não vai atrapalhar em nada, viu? E ele vai ficar, a costura vai ficar aqui, depois vai virar, vai ficar totalmente escondido, não tem piquezinho de nada na beiradinha da peça. Eu tinha visto esse aqui quando eu tava cortando ela, mas não influencia em nada. Agora, se fosse maior, aí sim. Baixa a agulha. Baixa a agulha. Nessas curvinhas aqui, ó, é perigoso ficar assim meio de fora, então. É melhor você colocar mais pra dentro do que mais pra fora. Porque mais pra dentro, depois você corta a beirada que sobrar. Do mesmo jeito, tem que puxar de um bem de leve aqui. Pronto. Agora eu vou virar, né, se tiver alguma sobra, a gente tem que tirar pra não ficar aparecendo do outro lado. Então, deixa eu tirar essa pontinha aqui. E uma garadinha aqui, bem de leve. Deixa eu ver o outro lado, né. Também uma garadinha. Pronto, agora eu vou fazer a beira. Essas linhas, depois a gente corta elas. E ajeitou, puxou. Abaixa, porque senão, às vezes, a gente vai puxar a tira do lugar. Tem que sempre abaixar a ponta da agulha. No lugar da, onde a costura tá mais grossa, às vezes, você precisa dar uma ajudinha, né, bem de leve. E como a gente não deve puxar o outro lado, e aquele piquezinho, ele ficou bem costurado lá, de forma que, né, não vai atrapalhar em nada. E essa costura, quando a gente vira, ela tem que pegar mais na beirada de cá, né, do que de fora, senão não costura. Vamos fazer o mesmo do outro lado, né, ficando assim. Agora eu só vou virar, né, deixa eu ver essa linha aqui, que não vai atrapalhar. Vou virar aqui. Não vou nem arrebentar a linha, só vou dar continuidade. Deixa eu virar esse outro lado aqui, mais fácil, o lado de dentro, né. E como tá bem na beirada, eu vou dar um retrocesso, porque senão corre o risco de depois desmarchar a costura. Eu não deixei uma sobra suficiente de elástico, mas nesse lado. E aí Talvez durante esse vídeo aqui, que vocês vão estar vendo da calcinha, da calcinha infantil juvenil, talvez vocês vão estar ouvindo um rapzinho aí. O vizinho tá ouvindo um rapzinho ali meio alto, sei lá, um rap, um funk. Aí tá um pouco alto, talvez vai sair no meu vídeo também. Pronto, agora eu posso tirar a beiradinha do elástico. Cortar a linha aqui com essa outra beiradinha. Então agora nós vamos fechar a nossa calcinha na overlock. A gente vai fechar um lado e depois a gente... Tirar essas linhas logo. E depois a gente volta pra cá pra elastizar a cintura. Então agora a gente vai fechar um lado da nossa calcinha. Como sempre. E depois a gente fecha o outro. Apesar de que feito lá na máquina reta zigue-zague, colocando o elástico na reta zigue-zague, eu até posso fechar os dois lados aqui. Aí eu faço, né, o arremate do elástico aqui, né, sem nenhum problema. Na hora que eu terminar, né, eu vou fazer dessa forma pra vocês verem que dá pra fazer, né, de uma forma diferente, que aí nem leva acabamento. Então já fecho aqui o outro lado, né, só porque aberto é mais fácil da gente trabalhar. Vou fechar os dois lados e vou mostrar pra vocês como fazer desse outro jeito. E aí vocês têm as duas opções. Tem gente que pergunta como que faz pra costurar aqui, pra ficar certinho, né, pra não desencontrar. Eu sempre falo, coloca bem embaixo, né, vou mostrar lá no final mesmo. Começa lá no final, bem encaixado lá embaixo. Não começa aqui na ponta nem no meio, que aí vai dar sempre certo. Também isso vale pra máquina... Também isso é válido pra máquina industrial. A máquina semi-industrial, às vezes, ela não puxa bem mesmo. Então agora eu fechei toda a calcinha, né, e agora a gente vai elastizar só a cintura. Só vou reparar aqui a sobra de linha. Então eu vou começar, né, elastizando aqui na mesma direção do elástico aqui. Na mesma direção do elástico, na mesma direção que eu iria estar fechando, né, a calcinha. Então eu vou... Começar aqui. Vou levantar aqui. Pegar o meu elástico. Então eu vou arrumar ele bem certinho aqui na ponta, na tesoura. E aqui eu vou começar passando um pouquinho. Passando um meio centímetro. E aqui com o mesmo ponto que eu costurei, né, no três pontinhos, eu vou... Colocando aqui mais ou menos ao meio. Começou, prendeu, né, baixar a agulha. Eu já vou esticar. exchange encore de tempo. Um, que. Um, que. Um, uma, uma. 5 4 5 6 6 7 9 13 16 Baixa a agulha. Uma coisa muito importante é, como vocês estão vendo, eu estou costurando com branco e rosa, elástico rosa, tecido branco e a renda era para ser rosa também, mas ela está um pouquinho puxada para o lilás. Até achei ruim, porque para olhar parece que ela estava super combinante e agora eu estou observando que ela não está 100% rosa, ela está mais para o lilás. Então, não gostei muito não. Então, vou, agora chegando aqui ao final, aqui dá 5 centímetros, eu vou puxar só um, né? Puxei um, puxei um, vou colocar ele certinho com o outro aqui, como vocês estão vendo, né? Vou costurar um pouquinho mais para cima. Passou um pouquinho, né? Agora eu vou colocar no ponto, no ponto 2, retinho, para me fazer um acabamentozinho aqui. Um retrocesso, né? Para segurar melhor. E agora eu vou cortar aqui certinho, né? O que sobrou aqui. E agora eu vou virar, do mesmo jeito. Eu vou começar aqui do mesmo lugar. Vou fazer a vira começando aqui do mesmo lugar. E aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz, eu vou fazer um acabamentozinho, bem pequenininho para começar. E depois para terminar. Um retozinho bem pequeno, vou colocar até um. O processozinho agora eu volto para 3 pontinhos. Vou 3, a largura 4. E eu vou puxando até agora e até terminar. Aqui eu estava falando. Então, como eu estou costurando com a linha rosa e elastizando com o elástico rosa, mas na hora de fechar a calcinha, é importante você fechar na mesma cor, branca. Se você quiser, pode fazer no rosa, mas eu não indico. Porque a linha vai aparecer. Vou mostrar para vocês depois como que ela apareceria. Aqui, ó. Aqui, se eu tivesse costurado com uma linha rosa, ia ficar aparecendo aqui os pontinhos rosas da linha, né? Aparece, por mais que a máquina está bem regulada, o ponto pequeno, aqui ia estar aparecendo uns pontinhos rosa. Então, não é muito interessante, não. Fechar a peça com a linha de outra cor. Chegando ao final, né? Colocar um pontinho, retinho. Ou reto, se você encaixa. Para poder fazer acabar. O processo assim. Então, nós terminamos a nossa calcinha. Eu vou colocar um lacinho aqui no meio, porque eu coloquei lá no tope. Então, eu vou colocar... Finalizamos, não. Falta o acabamento aqui dos lados. Eu vou colocar um lacinho aqui no meio. Vou colocar um lacinho só porque eu coloquei no tope. Então, eu vou medir o meio aqui, né? O meio eu vou medir com o detalhe. Então, aqui já deu para ver. Deu para ver aqui o meio, né? Vou medir aqui, já vem. Coloca aqui embaixo. Aqui eu vou colocar um zigue-zague, sem pequeno. Retrocesso. Tchau, tchau, tchau. Agora, eu vou fazer o acabamento. E aqui, como eu trabalhei aqui, ficou um pouco de rosa, né? Então, eu vou fazer o acabamento no rosa mesmo. Um centímetro, mais ou menos. Com esse mesmo ponto que eu coloquei lá, assim. Retrocesso. Retrocesso. ÓAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUseAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAU O acabamento dessa máquina é muito bonito, ele faz um acabamento muito perfeitinho. Sem querer fazer propaganda da máquina, né? Vou fazer o outro lado agora. Sempre dá retrocesso. E finalizamos a nossa calcinha. Depois nós vamos mostrar ela também no manequim pra vocês. E agora, como na aula passada, ou seja, no vídeo passado, vocês viram o topper, né? Então a gente vai mostrar ela juntamente com o topper. Pra vocês verem, né? Que esse detalhezinho de renda formou um conjunto mais diferenciado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de fazer essa linda calcinha comigo. Que formou o conjunto com o topper que nós fizemos na aula passada. Ou seja, na aula, não no vídeo passado, na aula também, né? Então formou o conjunto com o topper feito no vídeo passado. Espero que vocês tenham gostado, né? De fazer esse conjunto. E se você não assistiu a aula do topper, volta lá no vídeo passado. Que você vai assistir, né? A aula eu cortando e fazendo este topper também. Que foi feito de uma forma diferente. E formando o conjunto com essa calcinha. Só lembrando que a aula lá do topper foi feita apenas usando a máquina reta e zigue-zague doméstica. Já é o dessa calcinha que nós terminamos agora, né? Que foi na máquina reta e zigue-zague doméstica. Juntamente com a auper log. Pra quem tem as duas máquinas, né? Saber como fazer. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de compartilhar este vídeo. Com quem você sabe que está precisando também de aprender. Não deixe de se inscrever se não é inscrito no meu canal. Deixe o seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.